O valorizar receber do Banco Central é uma grande enganação. Enganou muita gente por aí, assim como me enganou também. Muitas pessoas acharam que iam receber aquele valorzinho de entes queridos que faleceram há muito tempo, mas não foi isso que aconteceu. Quer saber de tudo o que é ficar por dentro? Acompanhe o vídeo até o fim, porque eu sou o Sondeco e esse é o Bota Boca no Mundo. Galera, questão é a seguinte. Foi ventilado por aí que era facinho receber aquele valor que está retido na conta de uma pessoa que já está falecida. Tecnicamente era só você entrar no site Valores a Receber do Banco Central, você botou o CPF do falecido e a data de nascimento, e ele já te informava que existia um valor. Você preencheu alguns requisitos lá no site do meu aplicativo law.gov, e aí você simplesmente teria acesso ao valor que teria lá para você receber, que é do Banco Central. Eu acessei e dizia que tinha um valor entre R$10,00 e R$100,00, não diz quanto, e sendo que não existia o tal prometido Pix, que seria a opção para você colocar lá a chave Pix, e aí o Banco Central te devolver esse dinheiro através desse Pix. O que tinha na minha opção, que era Banco Bradesco? Era simplesmente um e-mail do Banco Bradesco para você entrar em contato. Entrei em contato com o Bradesco e respondi uma mensagem automática, dizendo que o canal para receber era justamente aquele lá do Valores a Receber, e que no campo apropriado teria a opção para você colocar a chave Pix e receber o valor. Voltei lá, tentei tudo de novo, com autenticação de dois fatores, nível prata. Se você quiser saber dessa parada, depois eu faço um vídeo sobre os níveis do aplicativo.gov. Então tinha nível prata, que era o suficiente para poder sacar, e simplesmente não consegui. E aí vai o trouxa aqui, aonde? No Banco Bradesco, para saber o que está acontecendo. Fui munido de documento, certidão de óbito e tal, cheguei lá, falei com a pessoa que me atendeu logo no primeiro atendimento, que não resolveu nada, não sabia de nada, e aí me encaminhou para o gerente. Fiquei mais de duas horas esperando, galera. Não só eu, mas um monte de gente. Isso aconteceu com a galera toda. E aí na hora de receber, simplesmente não recebi. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Os caras falaram que você tinha que ter um inventário do falecido, além da certidão de óbito. Então eu vou colocar a conversa que eu tive com o gerente, para vocês ouvirem, depois a gente conversa, e eu vou dar as minhas conclusões sobre o que esse valor vai receber é para o povo brasileiro. Enganação! Vamos lá, galera. Ouçam só, ou vão. Ou vão o diálogo com o gerente do banco. Certidão de óbito e inventário. Olha, aí que entra o problema, cara. Inventário. Você tem um valor para receber entre 10 e 100 reais. Você sabe quanto é que custa o inventário? Não, sim. Eu estou dando a informação para o senhor, a informação para o setor jurídico passou para a gente. É, porque o BCB, o que eles informam, que é o seguinte. Isso aqui são informações, certidão de óbito, inventário, procuração. Isso também está, mas não diz que são os três. Não, tem que ter, são os três. Inventário para poder, também diz aqui, para poder o banco determinar se você é um herdeiro, se você é alguém com uma procuração. Então, assim, são informações que foram anos passadas, essas informações que a gente está dando. Se não tiver a informação, se não tiver a documentação, a gente não consegue enviar para o setor e recortar a análise. O que diz é o seguinte, cara, não diz assim, você tem que ter todos os documentos. Se você tem a certidão de óbito, é um dos documentos. Agora, você tem que ter a certidão de óbito, você tem que ter procuração, você tem que ter inventário, tem que ter tudo? Esse e-mail, é o e-mail que quem enviou esse e-mail com essas informações para nós como funcionários é o setor jurídico. Então, assim, o setor jurídico, eles estão respaldados. A informação que nós passamos para o cliente é a informação que nós temos. Então, ou seja, não conseguimos dar continuidade. Esse valor não fica nem no banco. Esse valor é um valor que fica na conta do governo federal. Você pode, então, me dar uma relação com todos os documentos que eu preciso? Essa é a documentação, o setidão de óbito tem inventário. Se não tiver isso aí, a gente não consegue pagar. Aí a pergunta é a seguinte, então esse valor, até a pessoa fazer o inventário, digamos assim, para receber cinco reais. Você vê esse dinheiro para o senhor, e a realidade é que não vai compensar fazer inventário. Isso aí é o governo, não é o banco. Não é o banco que determina. É o valor que está resgatado de falecido. Isso aí, assim, não é o banco, não é o Bradesco que estipulou isso, isso é o governo. Complicado. Então não vai adiantar eu continuar argumentando. Vocês já disseram que sou obrigado a ter... Não, eu falei que sou... A documentação... Eu tenho a certidão de óbito aqui. Para darmos continuidade, para preencher o formulário, não tem certidão de óbito, tem inventário, tem que ter... Agora isso eu não consigo nem dar entrada, não consigo solicitar, então o valor vai ser perdido mesmo. Não dá entrada mesmo. Realmente a gente não tem o que fazer, a gente fica de mãos atadas aqui. Entendeu? Tá bom? Nada. Então, qual que é o bolo do gato, galera? Você foi feito de trouxa, eu fui feito de trouxa. Porque a intenção do Valores a Receber não é fazer você receber aquela grana que está perdida de um parente seu que faleceu. Não. A intenção, pelo que parece que eu consegui entender, é o governo meter esse dinheiro no bolso para poder usar. Nossos parlamentares fizeram essa gracinha, galera. Deram uma volta em você, deram uma volta em mim. Porque eles ventilaram por aí que era molezinha, que você colocava o CPF, ia lá, e dava a chave Pix, e você resgatava o valor. Mas não, você precisa de um inventário. Galera, é caro para fazer um inventário. Não é barato, é caro, e demora tempo. E os caras só deram até o dia 16 ou 17 de outubro para você resgatar esse valor. Ou seja, é impossível. Por exemplo, se você tem um valor de entre 10 e 100 reais, que é o meu caso, não compensa você fazer inventário. Eu perguntei, existe alguma outra forma, algum outro documento para poder sacar esse valor? Não. Então tá aí, o objetivo era esse. Meteram a mão no seu dinheiro, ou seja, institucionalizaram, vou agora usar a licença poética, legalizaram o furto no Brasil. Porque simplesmente o dinheiro é seu, porque pertence ao seu parente, você teria o direito de resgatar, mas eles criaram uma situação que é impossível de você resgatar essa grana, porque você vai gastar mais do que o que você vai resgatar. E qual que é o lógico? Você vai deixar para lá, que é o que eu tive que fazer. Deixei para lá, porque não dá para resgatar o dinheiro. Imagina só pagar 2, 3, 5, com 20 mil, 50 mil, 100 mil no inventário, pode chegar até mais caro, 200 mil, para poder resgatar um valor entre 10 e 100, que pode ser 10 reais e 50 centavos. Nem o valor exato eles informam. Então é um problema, eu me senti enganado, eu estou pau de raiva, e não foi só comigo, muitas pessoas voltaram, estavam lá na fila do banco, estavam reclamando, porque esperaram horas e receberam essa mesma explicação que eu. Então a pergunta que eu faço para você, que está me assistindo, você conseguiu resgatar valores e receberam o seu nome através desse site do Banco Central? Conseguiu botar a chave Pix? E você que tem um pai ou uma mãe que faleceu, você conseguiu resgatar o dinheiro desse ente que faleceu? Porque no Banco Bradesco é impossível. Pelo menos nessa unidade que eu fui, é impossível. Até pelo site não dá, e a agência, eu não vou citar de onde eu fui, para não comprometer o gerente, que falou comigo, apesar de ter vários. É impossível resgatar, o cara mesmo falou. O tom dele é tipo, ah, isso daí é coisa do governo, para poder ficar com o teu dinheiro. Mas eu me pergunto, é coisa do governo ou é coisa do banco? Será que é o banco que está dificultando demais? Então para saber disso, eu preciso da sua ajuda, você que está me assistindo. Em outras instituições bancárias, teve esse mesmo problema? Eles exigiram para você um inventário e a certidão de óbito? Não bastou só a certidão de óbito, e sua certidão de nascimento, ou qualquer outro tipo de documento junto com a certidão de óbito? Conta aí para a gente o que aconteceu. Escreva nos comentários se você conseguiu ou não resgatar o valor daquele seu pai e da sua mãe que valeceu. Porque eu não consegui, e estou muito puto, galera. Acompanha, me siga. Um forte abraço. Fui. E aí